Hey, abençoe-me de mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um tanto quanto diferente, certo? Tô aqui pra falar sobre uma coisa que aconteceu, que está acontecendo comigo, né? Então eu me senti na obrigação de contar isso pra vocês Porque eu acho que o canal tá se tornando uma coisa mais pessoal Então eu tenho que contar o que tá acontecendo com o canal, né? Pra vocês saberem, é importante isso, né? Vocês lembram que eu tava naquele ritmo de postar um monte de vídeo? Então eu postava, que era na época das férias, né? Então eu tinha tempo e tava postando um vídeo por dia, vídeo por dia E naquela época o canal tava dando muito certo, tava ganhando muitos inscritos Teve dia que eu ganhei 7 inscritos, 9 inscritos e tal Tava indo tudo bem Só que aí voltou as aulas e aí começou a dar uma parada Mas aí não tava saindo vídeo num período legal, certo? Aí quando isso aconteceu eu pensei Tá, provavelmente eu vou perder alguns inscritos Ou sei lá, vai baixar o número, né? Obviamente que eu tô postando menos vídeos Então isso ia acontecer Mas o que eu não esperava era que isso acontecesse de uma forma muito brusca Vamos dizer assim Eu perdi 30 inscritos Do momento que eu tava de férias, né? Postando um monte de vídeo E do momento que eu tô gravando esse vídeo agora A gente tá com 1.524 Quando eu tava nas férias fazendo um monte de vídeo Eu fiquei até com 1.550 e poucos Então foram aí uns 30 inscritos que eu perdi Beleza Pra vocês não entenderem melhor Eu vou colocar um gráfico aí na tela Que dá pra perceber direitinho Que o canal tava só lá Crescendo, crescendo lá no número de inscritos E do nada Teve um dia que eu perdi 10 inscritos Teve outro que eu perdi 7 Outro que eu perdi 5 Então isso me deixou um tanto quanto desmotivado Muito abalado, né? Pra fazer os vídeos aqui no canal Porque querendo ou não Eu sei que números não são as coisas mais importantes O que importa é o pessoal que assiste Que comenta aqui todo o vídeo E cara, isso é muito importante pra mim Vocês não sabem o quanto isso me ajuda a manter um canal aqui Porque sério, sem vocês comentando aqui Provavelmente eu teria desistido Ou algo assim Então é muito importante o comentário de vocês Tipo, sei lá, uma coisa simples Tipo, sei lá Ah, dei like Ah, gostei do seu canal Algo assim Isso me deixa muito feliz Então isso é muito importante pra mim Esses comentários, né? Que apoiam Dizem Ah, gostei muito do vídeo e tal Sabe? Isso me deixa muito feliz Só que esses 30 inscritos que eu perdi É um choque, né? Porque eu tava lá Subindo e não era um negócio de zaba assim Então me deixam tão Um pouco abalado Mas enfim É isso que eu queria Eu tinha que avisar isso pra vocês Pra vocês saberem Mas saibam que eu não vou desistir do canal, tá? Então Sei lá Se você quer me ajudar Divulga aí o canal, né? Pra gente ter mais pessoas que acompanham Mais inscritos, né? Pra gente conseguir se recuperar Desses 30 inscritos que eu perdi Mas é isso aí, né? Me ajudem aí Deixa um like aqui embaixo, por favor Isso me ajuda muito Me deixa muito feliz Comenta aqui embaixo se você gosta do canal Se você gosta dos meus vídeos Essas coisas Que isso me deixa muito feliz E isso me motiva pra caramba Então comenta aqui Mas é isso aí Esse vídeo aqui é um vídeo extra, tá? É um vídeo bônus Então não se esqueçam que ainda vai sair vídeos Estão construindo um setup gravado aqui Que eu não sei se já saiu Ou se vai sair Não sei Tem um monte de vídeo gravado aqui Que tá no meu computador Que eu ainda não editei Então relaxem O canal não vai acabar, tá? Eu só tive Né? Esse Essa caída aí Mas a gente sabe A gente vai se recuperar Eu prometo Prometo pra amor Eu sei, sério Mas é isso aí Se você quer me ajudar Deixa um comentário aqui Me motivando e tal Isso vai ser de grande ajuda É E principalmente Divulga o canal Pros seus amigos Isso é um gesto Tão simples Pra vocês Mas que pra mim Me deixa muito feliz Porque Querendo ou não Quando eu posto um vídeo no canal É muito bom receber comentários bons e tal Mas eu também gosto de receber aquele feedback Tipo, sei lá Ah, ganhar um Ganhar alguns inscritos, né? Tipo, like Essas coisas E isso ajuda pra caramba Então é muito importante você divulgar o canal Pra todos os seus amiguinhos Mas é isso aí Me segue no Twitter No Instagram No Instagram Tô sempre postando uma foto lá e tal É isso aí Desculpa por esse vídeo aqui Um tanto quanto diferente Mas sério Não tô tão feliz Acho que vocês perceberam Mas é isso aí, gente Tchau 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 Tchau